Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tu tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Comigo Oh 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 Você já foi de a zero Meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente, diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mas isso também acontece de outro jeito, viu Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente, diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer 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 Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Simone Mendes Guilherme Beno É sucesso Brasil Obrigado meus amores Obrigado A história é mais ou menos assim A história é mais ou menos assim Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O Guilherme Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não Tá assim E vai piorar se não voltar Ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não Tá assim E vai piorar se não voltar Ligeiro pra mim Guilherme Beno Guilherme É o nome em Goiás É a mulher Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Vem aí Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não Tá assim E vai piorar se não voltar Ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo né Nega não Tá assim E vai piorar se não voltar Ligeiro pra mim Vai piorar se não voltar Ligeiro pra mim Vai piorar se não voltar Vai piorar demais Do Guilherme Do Guilherme Guilherme Menor Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças Saudades, amiga Eu tava de boa 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 Você chega mordendo o pescoço E rasgando minha blusa O gado se marca com fogo E meu corpo se marca na unha Vem, 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 vem E toda vez que eu lembro do seu corpo certo Embaçando o vidro da minha caminhonete Os pega de respeito a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez que eu lembro do seu corpo certo Embaçando o vidro da minha caminhonete Os pega de respeito a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Toda vez que eu lembro do seu corpo certo Embaçando o vidro da minha caminhonete Os pega de respeito a gente não esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Sabor de chiclete Ele é viver nuco Vai ali mais Deu rolo de novo Obrigado, meus amores Você sabe que a gente sempre acaba virando assunto delicado nas rodinhas, né comandante? Com certeza Fechando de avião Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Se cara não se garante, não O Xande não é o culpado Vem de leve minuto, a gente tem a pegada É isso aí! Chama! Chama! Porrozinho, bom! Bora, Goiânia! Vai! Curaçante! E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar Chama, sai! Vai! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Goiânia, Goiânia, o quê? É que eu ainda sou O quê? Aquele assunto delicado Eu acho Eu acho que tu superou O cara não se garante, a culpa é nossa Nunca! Bora, Goiânia! Jamais! Jamais! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai! Se ele não se garante Não vem um negócio Nem um bom Mas não é culpado não Nunca será Nunca será Se cuida Se cuida Seu comandante, bebê Jum! 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 Carmo e minuto Tamo junto Deu o rolo, Goiânia Sucesso! Quem gostou faz barulho Obrigado, Goiânia Que rolo bom, filho Deu o rolo, hein? Obrigado, gente Sucesso A CIDADE NO BRASIL Algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela dessa vez? Eu te mandei de boa e você leu com raiva E mesmo eu dando certo eu tô uma segurada Cê tá doido e o medo que eu tenho De cê ir pra rua sem aliança nenhuma Mas a última palavra é sempre a minha Desculpa Chora, então! Eu perco toda briga só pra não largar de mim A minha boca pede fim que não ameaça o fim Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Eu perco toda briga só pra não largar de mim A minha boca pede fim que não ameaça o fim Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Eu te mandei de boa e você leu com raiva E mesmo dando certo eu tô uma segurada Cê tá doido e o medo que eu tenho De cê ir pra rua sem aliança nenhuma Mas a última palavra é sempre a minha Desculpa Desculpa Eu perco toda briga só pra não largar de mim A minha boca pede fim que não ameaça o fim Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Eu perco toda briga só pra não largar de mim Pede fim que não ameaça o fim Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Eu perco toda briga só pra não largar de mim A minha boca pede fim que não ameaça o fim Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Como compete com você nessa situação? Esse vestido curto, esse tamanho de bundão Esse tamanho de bundão Lindo! Nunca foi boa nisso, nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por boca Seu correi, batom e arranquei roupas Pedei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por boca Seu correi, batom e arranquei roupas Pedei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém, ninguém Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém, ninguém É que é um coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém, ninguém Não se amarra ninguém, ninguém, ninguém Não se amarra ninguém, ninguém, ninguém Bom demais, Brasil A gente se amarra no coração errado É um problema sério Nunca fui boa nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de meses Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por bocas Eu morrei, batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém Sim, seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém Com você eu durei Com você eu durei E durei mais de meses Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por bocas Eu morrei, batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém É que o coração que você se amarrou Não se amar ninguém, ninguém Não se amar ninguém, ninguém Lá o Ana Prada e que ele é me ver no tom Bom demais, Brasil A gente se amarra no coração errado É um problema sério Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças Saudades, amiga Eu tava de boa Até que você apresentou o seu amor Você chega morrendo o pescoço Rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo Em meu corpo, você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete Você chega morrendo o pescoço E rasgando minha blusa Gado se marca com fogo E meu corpo, você marca na unha E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexy Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito, a gente nunca esquece Saudade desse beijo, sabor de chiclete E o sabor de chiclete E leve ver no clor E leve raiva Deu rolo de novo Obrigado, meus amores Você já foi de a zero, meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente de Fala com ele Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer 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 Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Simone Mendes Guilherme Venu É sucesso, Brasil Obrigada, meus amores Obrigada Coisa linda Que honra Olha o hit aí Eu te mandei de boa E você leu com raiva E mesmo eu dando certo Eu tô uma segurada Cê tá doido E o medo que eu tenho Meio de sem ir pra rua Sem aliança nenhuma Mas a última palavra É sempre a minha Desculpa Chora, então Eu perco toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique, nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido Porto Esse tamanho de bundão Eu perco toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique, nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido Porto Esse tamanho De bundão Oh, 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 oh Regue, regue, viduru Mineiro e benudo Como é que compete? Jamais Adoro é com vocês, ei Eu te mandei de boa E você leu com raiva Desculpa E mesmo tanto certo Eu dou uma Segura Cê tá doido E o medo Que eu tenho De ser Ir pra rua Sem aliança nenhuma Mas a última palavra É sempre a minha Desculpa Eu perco toda briga Eu perco toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique, nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho De bundão Eu perco toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique, nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho De bundão Eu perco toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique, nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho De bundão Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho De bundão Esse tamanho De bundão Lindo! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Não tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Oh, 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 oh Vão no batidã! e Guilherme Venu Obrigado, gente Senhoras e senhores, uma salva de palmas for a Guilherme Venu Muito obrigado! A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas erradas O Gui Guilherme! Haja corírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas erradas E aí Haja corírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Haja corírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corírio, preço, olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme Menor Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Preste atenção nessa história Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Chegando Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vi se embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Pulei na piscina Chorei disfarçado Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Quando eu caí Fechando de avião Eu ainda sou O que? Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Se cara não se garante não O chão de não é o culpado Bem de leve minuto A gente tem uma pegada É isso aí Chama! Chama! Porrozinho bom! Bora goiando! Vai! Curaçante! E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa E mais é essa pessoa E mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo De você me procurar Chama! Vai! É que eu ainda sou O que? Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Se não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho Eu acho que tu superou O cara não se garante A culpa é nossa Nunca! Bora goiando! Jamais! Jamais! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Se não me superou Foi o seu namorado Foi o seu namorado Se ele não se garante O problema não é nosso Nenhum bom Mas não é culpado Nunca será Nunca serão Seguirá Eu vou mandar de beber Jamais! 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 Muito velho, Benuto! Tamo junto! Deu rolo, Goiânia! Sucesso! Goiânia! Quem gostou faz barulho! Obrigado, Goiânia! Que rolo bom, filho! Deu rolo, hein? Obrigado, gente! Sucesso! Nunca fui boa nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu correi Batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Sim, seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu correi Batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém 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 É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém 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 Lá lá na praia Guilherme Bebento Bom demais Brasil A gente se amarra no coração errado É um problema sério Aquele corpo sexo ainda me entrou Traz muitas lembranças Saudades, amiga Eu tava de boa Até que você apresentou o seu amor Você chega morrendo o pescoço Rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo Em meu corpo Você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Você chega morrendo o pescoço E rasgando minha blusa Gado se marca com fogo E meu corpo Você marca na unha E toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito Os pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Sabor de chiclete Sabor de chiclete Meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Seu Ela cismou com um contato Diferente de Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Seu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito Entendeu? Vou contar Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ele cismou com um contato Diferente disso Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de te mirar Seu nada a ver Seu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone Guilherme Beno Eu te mandei de boa E você leu com raiva E mesmo eu dando certo Eu tô uma segurada Cê tá doido E o medo que eu tenho De cê ir pra rua Sem aliança nenhuma Mas a última palavra É sempre a minha Desculpa Chora-me então Eu vejo toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique em nome É a sua fim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu pego toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique em nome É a sua fim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu te mandei de boa Eu te mandei de boa E você leu com raiva E mesmo tanto certo Eu dou uma segurada Cê tá doido E o medo que eu tenho De cê ir pra rua Sem aliança nenhuma Mas a última palavra É sempre a minha Desculpa Eu vejo toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique em nome É a sua fim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu vejo toda briga Só pra não largar de mim Pede Fique em nome É a sua fim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu vejo toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede Fique em nome É a sua fim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Esse tamanho de bundão Lindo! Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você queria Que ela seja a mulher foda E te faça feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre e aí Pra onde você sonhou Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre e aí Pra onde você sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Oh, 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 oh Eu vou pra você Eu vou pra você Obrigado, gente Obrigado, gente Senhoras e senhores Uma salva de palmas A sua Guilherme Ibenú Muito obrigado Muito obrigado Saudade, mas bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O que ele é? Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Guilherme perguntou! O Guilherme perguntou o Guilherme O Guilherme perguntou o Guilherme O Guilherme perguntou o Guilherme Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Vem aí! Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho Haja colir o preço, olho vermelho Haja colir o preço, olho vermelho Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme, Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Você já foi de azeiro meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou seu olho Ela cismou com contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com o contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Simone Mendes É sucesso, Brasil! Obrigado, meus amores! Obrigado, que honra! Aquele corpo sexy ainda me traz muitas lembranças Saudades, amiga! Ei, ei, eu tava de boa Até que você apresentou seu amor Você chega mordendo o pescoço Rasgando a minha blusa Um gado se marca com fogo Em meu corpo Você marca na unha Toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente não nos quer Saudade desse beijo Sabor de chiclete E toda vez eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Você chega mordendo o pescoço E rasgando a minha blusa E rasgando a minha blusa E rasgando a minha blusa Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente não nos quer Saudade desse beijo Sabor de chiclete Toda vez que eu lembro do seu corpo sexo Embaçando o vidro da minha caminhonete Nos pega de respeito A gente nunca esquece Saudade desse beijo Sabor de chiclete Sabor de chiclete Guilherme Benuto Guilherme Baísa Deu rolo de novo Obrigado, meus amores Preste atenção nessa história Pode vir, tá de boa Que hoje ela não vem Disse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Atrás do que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vício embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Todo mundo, quem sabe vem Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela Dessa vez? Amém? 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 O que é isso?